Olá amigos, tudo bem? Olha, estamos aqui na Paulista e só para registrar esse momento aqui, já terminou aqui as manifestações, mas não terminou, continua. Então você tem ali bastante gente andando ali, com cartaz Lava Toga, vamos dar uma mostrada aqui. Estão meio que acompanhando aqui na distância, mas olha, esse momento é muito importante registrar isso aqui, porque de fato temos uma situação lá no Congresso Nacional, que é sui generis, temos ativismo judicial do STF, uma interferência muito grande, políticos poderosos aí da velha guarda, interesses empresariais, juízes, promotores, estão envolvidos também nesses grandes casos de corrupção e a Lava Jato vem para limpar isso tudo. Então é um grupo de procuradores, juízes, etc, que estão com essa vontade, que é a nossa vontade, vinculados ao que a população quer, que é a limpeza do sistema político. Então essa pressão popular, ela é fundamental, porque do ponto de vista parlamentar, eu como deputado ou outros deputados, nós temos como se mobilizar também, mas temos muito mais limites, muito mais limites do que isso pode fazer e eles facilmente podem debelar. Então é necessário que essa mobilização que está surgindo mais uma vez de uma maneira espontânea, em função das notícias que têm acontecido recentemente, isso tem que continuar. Então aqui fica a minha mensagem, o meu registro, estamos aqui na Paulista, milhares vieram hoje, apesar da chuva, como vocês estão vendo, e eu vou confessar aqui para vocês, eu não gosto de vir para a rua, não é um prazer isso aqui, eu tenho prazer talvez depois, de ver resultado, de ver como isso gerou um impacto, agora pessoalmente, isso aqui, assim, eu não curto isso. No entanto, eu tenho vindo em todas, desde 2014, eu tenho participado em quase, talvez tenha faltado uma ou outra, mas eu vejo isso também como um dever cívico, é o equivalente a exercer o voto, é assim que eu vejo. Então eu estou exercendo aqui meu voto, meu voto de não confiança em todos aqueles que são contra a Lava Jato e em apoio a todos aqueles que estão se manifestando aqui em prol da Lava Jato como cidadão. Muito bem amigos, eu não vou me estender aqui no Facebook, não é esse o canal certo para isso, mas de qualquer maneira, fica aqui um grande abraço, vamos adiante, espero que vocês possam comparecer na próxima, que certamente vai ter logo agora nas próximas semanas, acho que é algum dia de abril, por favor não leve aqui o meu comentário na exatitude, porque eu não sei exatamente o dia, mas os movimentos estão se mobilizando aí, acho que é 7 de abril, se eu não me engano. Muito bem meus caros, olha, muito obrigado aí, obrigado pela atenção, vamos para a próxima aí, um grande abraço e compareça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.